Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos na rua Doutor Celso Dias Gomes. Sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo-tour pra você. Essa daqui é a sala, toda ela em porcelanato. É uma sala em L, de um lado você tem aqui espaço pra sala de jantar, ar-condicionado split. Nessa parte tem sala de TV com rec, sofazão aqui. Ele tem uma varanda aqui na sala que tem um tamanho maravilhoso, olha que legal. Inclusive, varanda gourmet, né? Com armário, pia, tudo aqui pra você poder se reunir com a família. E solzinho da tarde, são agora 4h10, você tem aqui embaixo a parte de garagem dos carros. Muito legal aqui. Vou mostrar aqui pra você. São dois quartos, sala, cozinha e banheiro. É um apartamento que tá numa condição, assim, excelente. Esse aqui, inclusive, é o primeiro quarto. Você tem ele com armário planejado, iluminação do apartamento inteiro aí, com LED, ar-condicionado. E a vista, aqui a vista da varanda. O que eu achei incrível aqui, eu vim pela rua de trás, tava falando com o proprietário. É a proximidade que esse imóvel tem da praia. É maravilhoso, gente. Você não vai, nem um minuto, você já tá com o pezinho na areia. Suíte, armário enorme, são 6 portas de armário, ar-condicionado. Você tem aqui espaço pra cama de casal, ali a TV. A vista é a mesma, a vista do outro quarto. Aqui ainda botou um escritóriozinho pra funcionar. E desse lado você tem o banheiro da suíte, super completo também. Boxe, blindexe, chuveiro com aquecimento a gás. Pia em mármore, armário embaixo da pia, espelho. O banheiro social também segue o mesmíssimo padrão da suíte, completíssimo. Passando aqui nós temos a cozinha. Também ela não podia ser diferente, ó. Toda planejada. Pia em mármore, armário embaixo da pia. Inclusive tem até todo o esquema aqui pra lava-louça. E fogão de um lado, geladeira do outro. O espaço aqui do micro-ondas. Ainda tem mais um espaço aqui, se você quiser botar um outro eletrodoméstico, como o proprietário fez. Área de serviço, parte hidráulica elétrica pra máquina de lavar, tanque, aquecimento digital da água, do gás, aquecimento ali do gás. A marcação é digital. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Apartamento tem área comum. Vocês vão ver nas fotos. Então nem perde tempo. Clica aqui embaixo. Agenda uma visita com um dos nossos corretores quinto andar. E vem aproveitar que esse apartamento tá bacana demais. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.